A gente está aqui com o grupo fortíssimo aqui da construção aqui do campo, meu irmão, Ailton, o grande Keké e o PQD, PQD. E aqui, meu irmão, ele está com vergonha, mas eu vou mostrar ele aqui de lado. O Jorginho, ele é aquele ator do filme Quatro Irmãos, é o Mark, Mark Wahlberg, olha aí, parece demais, caramba. O Jorginho é o nosso capitão aqui na parte da construção, irmão, está aqui todos os dias. O grande PQD aí chegou na obra para, numa luta grande no começo, o PQD chegou, mobilizou gente para caramba, pegando duro aí. A gente compartilhando esse sonho aí, né, turma, de ter um campo aí legal. Fala aí, irmão, o que vocês acham que esse campo aí vai ser bom? Por que vocês acham que vai ser bom para a comunidade esse campo? Porque só eu tenho cinco filhos, né? Então, eu acho que meus filhos vão desufruir legal do campo. E, porra, sem contar que várias crianças pela rua, hein? Aí tudo vem para o campo jogar um futebol. Esse aqui é o Ailton, meu amigo, e o menino Keké. Eu não tenho cinco filhos não, só tenho dois, mas, porra, meus dois filhos com certeza vão desufruir desse benefício que você veio, Chegou aí para fazer para a gente aí. Bota aí, filma a camisa também. Não, pô, esse não é daqui não. Tudo, tudo que é bom é válido. Então, nós estamos aí na luta aí, cara. Estamos aqui na luta aqui, semana que vem também, estamos juntos também, e assim vai. Esse aqui é meu grupo Keké, tá chegando agora aí, mas é um grande líder também. E aí, Keké. Ó, não é nem só os filhos, né, pô? É os netos também, né, se brincar aí vão estar jogando. Aí, fala aí, Keké. Vocês gostam muito de futebol? Futebol para a gente aqui, meu irmão. Futebol é tudo. Sem contar que vai trazer várias melhorias. Vai trazer a academia aí para os dois ali, vai trazer mais a população para perto da gente, e as crianças, porque a gente aqui é muito... É, o doutor pensa que o favelado é coisa ruim, então mostrar para as pessoas que a gente não é coisa ruim não. Eu vou botar para futebol, vem, vai ver futebol. Vem, vem, vai futebol. Vem, vem, vai futebol. Vem!